Nós temos mais um órgão no nosso corpo, esse órgão ele é virtual, isso mesmo, virtual. Eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e nós vamos aqui para mais um vídeo com vocês. Esse órgão virtual nada mais é do que a tua microbiota intestinal, isso mesmo, antigamente chamado de flora intestinal, agora chamado de microbiota intestinal. Por que ele é um órgão? Porque você tem 10 vezes mais bactérias no seu intestino do que células no seu corpo. Eu vou repetir de novo, nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Por que isso? Porque as bactérias elas são bem minúsculas, né? Aquelas nanopartículas, as nossas células são bem maiores do que as bactérias do nosso intestino. Por isso a gente tem aí 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Agora, o que você deve saber é que as bactérias do nosso intestino, elas são responsáveis por uma grande porcentagem da nossa fisiologia corporal. Sim, o nosso intestino juntamente com todas essas bactérias está ligado principalmente ao nosso cérebro. É isso mesmo, muitas pessoas têm vários problemas cerebrais devido aos problemas com as bactérias do nosso intestino. Se você não alimentar bem as bactérias do seu intestino, pode ter certeza que você vai ter problemas relacionados à sua saúde, tanto no teu cérebro quanto em várias partes do seu corpo. Por exemplo, se a sua microbiota intestinal estiver totalmente fora do padrão, estiver desbalanceada, você pode ter tanto problemas intestinais como problemas no estômago, problemas no seu cérebro, problemas em várias partes do seu corpo. Sabe aquela pessoa que tem alguns problemas relacionados ao sono? Ou relacionados, por exemplo, ao excesso de alguns neurotransmissores? Pois é, isso pode estar relacionado à sua microbiota intestinal. E um dos maiores vilões que interfere aí na microbiota intestinal se chama açúcar. Isso mesmo, o açúcar ele é um agressor da sua microbiota intestinal e faz com que você tenha essa microbiota desbalanceada, tá? Porque nós temos bactérias boas, mas nós temos em contrapartida algumas bactérias que não devem proliferar, que não devem crescer em número. Quando essas bactérias que não são muito boas pra nós, ela tem um crescimento exagerado e se torna em quantidade maior do que as boas bactérias, a gente tem sérios problemas de saúde. E como é que você faz pra transformar, pra regular, pra melhorar a questão da microbiota intestinal? Usando prebióticos e usando também probióticos. Ou você usar essas duas coisas aí pra fazer aquela sinergia maravilhosa pra balancear a microbiota intestinal. Geralmente os produtos fermentados e as fibras são bons alimentos pra nossa microbiota intestinal. Isso mesmo, vou repetir pra você ouvir mais uma vez. Geralmente os probióticos e as fibras, que são consideradas também prebióticos, elas são muito interessantes pra o nosso sistema, esse novo órgão virtual que nós temos no nosso corpo, chamado microbiota intestinal. E pra você se aprofundar muito mais a respeito desse novo órgão virtual e todos os outros sistemas do nosso corpo, é muito interessante você fazer aí um curso de naturopatia clínica avançado, ou quem sabe até mesmo o curso de terapia ortomolecular. Esses dois cursos, eles pertencem à Escola Indústria da Saúde Brasil, e está sendo ministrado de forma online, ao vivo, onde você pode interagir com o seu professor na sala de aula virtual, e também com os seus colegas de classe, tá? O interessante é que esses cursos, o terapia ortomolecular com 800 horas aula, e o curso de naturopatia clínica avançado com mais de 1.800 horas aulas de curso. No final desses cursos, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e você pode atuar na área da saúde, na área das terapias naturais complementares como terapeuta. É isso mesmo, terapia ortomolecular tem aí 12 meses de duração, e o curso de naturopatia clínica avançado tem aí uma grade pra 2 anos de curso, são 24 meses. Se você ficou interessado em se tornar um terapeuta ortomolecular, ou quem sabe aí um terapeuta naturopata, essa é a sua chance. Você vai fazer isso aí do conforto do seu lar, usando o seu tablet, usando o seu smartphone, usando o seu celular, as aulas são online, você vai com certeza receber um conteúdo maravilhoso, maravilhoso, e além disso você vai ter aí também as indicações de livros que você pode estar lendo, os trabalhos extra classes, e também muitos outros aparatos aí pra você se tornar um terapeuta na área das terapias complementares alternativas. Lembrando que a profissão de naturopata está cadastrada no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, não tendo problema nenhum pra você trabalhar com as terapias complementares alternativas, tá? Você sabe que o cenário do Brasil concernente à saúde, ele está caótico. Então é muito interessante você aprender a cuidar da sua própria saúde, e mais do que isso, você vai estar colocando aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Pra você que gosta de trabalhar na área da saúde natural, usando métodos naturais, essa é uma grande oportunidade, visto que o cenário que nós estamos enfrentando nos dias atuais é um cenário meio que obscuro futuramente, devido a todo esse processo maluco que nós estamos enfrentando nesse ano principalmente. Então não perca essa oportunidade, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD Dr. Naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso, seja ele terapia ortomolecular ou naturopatia clínica avançada.